Duas pessoas morreram em um acidente envolvendo um ônibus e um carro de passeio na BR-364, próximo ao município de Pimenta Bueno, em Rondônia. Na madrugada desta sexta-feira, 11 de outubro, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal PRF, a teoria é que o carro invadiu a pista contrária. O ônibus seguia a rota de Porto Velho para Cerejeiras quando a colisão aconteceu. No carro estavam quatro pessoas. Dois ocupantes não resistiram e faleceram no local do acidente. Uma das vítimas foi identificada como Vacicleiton de Castro, de 42 anos, produtor artístico. Uma adolescente, Sofia Mareco de 15 anos, também morreu no local. No ônibus, 11 passageiros sofreram ferimentos leves e foram socorridos pelas equipes de emergência e foram encaminhados para um hospital. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela PRF. As informações são do site G1 Rondônia. Portal Leandro Ferreira. Credibilidade com a notícia. Legenda Adriana Zanotto